Oi amores, tudo bem? Hoje tem vídeo abrindo a caixa de Eudora do ciclo 9, esse ciclo aqui ó, bombástico, cheio de lançamentos e promoções. Gente, eu acabei de gravar esse vídeo aqui ó, mostrando um pouco da aplicação da base, falando um pouco da base Skin Perfection da linha Glam, que é essa base que eu fiz essa pele aqui, e mostrando a aplicação desse batom maravilhoso, gente, que é o batom, o novo batom Matte Blanc. Gente, tô apaixonada por esse batom, gente, textura, espalhabilidade, o conforto que fica nos lábios é surreal. Bora lá ver o que eu pedi? Bom, vocês vão ver que eu vou ficar olhando aqui pro lado, porque a caixa está aqui, em cima de um banquinho aqui do meu lado, e eu vou mostrar tudo pra vocês que eu pedi, eu tive algumas encomendas, outras coisas eu pedi pra deixar a pronta entrega, pra ter a pronta entrega mesmo, outras coisas eu peguei pra mim, pro meu esposo, e vamos lá mostrar aí o que que eu peguei nesse ciclo 9 aí de Eudor. Vou começar mostrando pra vocês a máscara da linha Nutriouro, que tá promocionado também, né, nesse ciclo, eu tô aqui com o catálogo aqui ó, tá promocionada a máscara, aliás, todos os produtos da linha Nutriouro, né, estão promocionados, então tô aqui com uma máscara que é encomenda de cliente, e tem aqui também ó, um shampoo e o condicionador que também é pedido de cliente, tá? Então aqui pra uma cliente é esse kit de Nutriouro, e tenho aqui também mais um shampoo e condicionador da Nutriouro, que é outro pedido de outra cliente. Como eu falei pra vocês, as bases da skin, as bases da linha Glam Skin Perfection estão promocionadas, né, essas bases de longa duração, e aí eu peguei uma pra mim, que é essa aqui que tá com a tampa aberta, que tá separada aqui, eu usei, então eu peguei uma pra mim, a minha cor é a Beige 2, que eu sei que vocês vão me perguntar, tá? Peguei uma pra mim, peguei aqui mais uma Beige 2, que é pedido de cliente, e aí eu peguei, eu acho que foi só essas três cores aqui, se for mais aí, conforme o vídeo for passando, eu vou mostrando. Peguei mais três cores, porque vocês sabem que eu sou maquiadora, né, eu trabalho com maquiagem profissional, e, gente, eu achei essa base maravilhosa, inclusive eu vou gravar um vídeo fazendo uma comparação entre essa base e a base da MAC, a Studio Fix, que é a base que eu uso maquiando as minhas clientes. Eu vou fazer uma comparação entre as duas pra vocês verem, gente, que o acabamento é praticamente a mesma coisa. Então agora eu vou começar a usar essa base aqui da Eudora pra maquiar as minhas clientes, então eu vou começar a usar profissionalmente, tá? E eu peguei três cores, eu já tenho uma cor, eu já tenho uma Beige Claro 3 aqui, da linha antiga, mas ela ainda está na validade, então eu vou continuar usando. Aí eu peguei uma Beige Médio 2, uma Beige Escuro 1 e uma Beige Escuro 3, porque eu tenho uma Beige 2, que é minha, se eu precisar usar nas minhas clientes eu uso sem problema nenhum. Tenho uma Beige 3 aqui também, uma Beige Claro 3, que é bem clarinha. E aí peguei essas outras 3 aqui pra compor a minha case de trabalho. Aproveitei a promoção. Tinha aqui, ó, um sabonete líquido da linha Instance, de chá verde romã, pedido de cliente. E aqui essa maravilha que voltou, gente, voltou pro catálogo, graças a Deus. Esse daqui é o gel facial de limpeza purificante da linha Neo Essence, que é pra quem tem pele com cravos e espinhas. Gente, eu já usei esse gel há muitos anos atrás e ele é muito, muito bom. Gosto muito, então peguei dois aqui. Como o meu marido também tá cuidando da pele, também tá fazendo o skincare noturno e diurno, peguei dois aqui pra gente. Peguei aqui também um tônico da mesma linha, Neo Essence. Esse daqui é um tônico, uma loção tônica abstringente de efeito gelado. Eu ia pedir também o creme facial diurno, que também foi um produto que voltou, mas já tava sem estoque, inclusive eu preciso ficar entrando e vendo pra eu pedir se voltou, porque é o hidratante facial que eu uso. Se você me acompanha lá no Instagram, que é esse que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, vocês viram que é ele que eu uso, porque eu sempre tô mostrando ele lá no Instagram. E fiz também um vídeo só mostrando os meus produtos de skincare, que já entrou aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês poderem acessar e conferir quais são todos os produtos que eu uso no meu skincare. Esse aqui é pedido de cliente também, da linha Neo Etage. Esse daqui é aquele contorno pros olhos, aquele cremezinho pro contorno dos olhos, pedido de cliente. Achei mais uma base aqui, ó, gente. Ué, duas Beige 2? Três Beige 2? Gente, acabei de ver que eu pedi três bases Beige 2, então essa vai ficar aqui em casa. Essa é pedido de cliente e essa é pra compor a case de trabalho pra maquiar as minhas clientes, é porque realmente as bases ficam lá no salão, tá? Então peguei mais, peguei três Beige 2, que é o meu... Aqui eu tive pedido também do batom Matte Tint, que é aquele batom que tem 18 horas de duração. E a cliente pediu um Rosé Vintage e um Castanho Imponente. Pra mim, que inclusive eu também usei nesse vídeo aqui que eu compus essa maquiagem, um primer pra olhos da linha Soul. E pedi aqui, gente, que eu tenho que deixar separado aqui também, pra ter a pronta entrega e um pra mim, um de cada pra mim também, dos batons Matte Blur, né, que são os lançamentos agora do ciclo 9 da Eudora. Eu tô deixando esses aqui, porque esses aqui são meus. Eu pedi duas cores, as mesmas cores pra deixar a pronta entrega foram as cores que eu pedi pra mim. Então esse daqui é o Lilás Suave, que é esse que eu tô usando, que eu achei essa cor maravilhosa. E pedi também um bordô profundo pra mim. E pra deixar a pronta entrega, eu também pedi uma cor de cada. Lilás Suave e bordô profundo. Gente, provavelmente sim, eu farei mais um pedido desse ciclo e provavelmente eu pedirei mais umas duas cores. Eu não sei se eu quero ter o nude, o avelã natural, que eu acho que vai ficar muito claro nos meus lábios, eu não sei. Mas acredito que eu vou sim pedir mais umas duas cores desses batons aqui pra uso pessoal, pra uso profissional. Pra ter, porque esses batons são maravilhosos. Eu tô assim encantada. Aí eu também aproveitei e peguei cinco máscaras faciais, que agora a Eudora tem máscara, né? Eu nem abri pra ver aqui. Vamos abrir, vou abrir com vocês. Na verdade, eu nem conferi a caixa. Então, a máscara é assim, de tecido. Nossa, que confortável esse tecido. Ela é bem molinha, de boquinha, com o emblema da Eudora aqui. E tá aqui a máscara, ó. Bem confortável ela. Gente, cobre bem o rosto, né? Como vocês estão vendo. Só que eu achei que essa alcinha aqui fosse ser de elástico. E não ela, não é de elástico. Ela é, tipo, ela deve ter um... Ela tem um tamanho só padrão. Então, se a pessoa tem um rostinho um pouquinho mais gordinho, não sei se vai servir. Mas ela é bem agradável, bem confortável. E eu falando com a máscara na cara, né? De mais máscaras também, eu espero que tenha. Assim, eu achei o valor um pouco alto, mas é bem bonitinho. Ó, o acabamento do batom, tipo as boquinhas aqui com batom, elas têm um material diferente, sabe? Tipo... Ai, não sei, gente, que material que é esse. Mas, tipo, brilha, sabe? Então, assim, é bem bacana mesmo a máscara, bem bonita. Daí vieram aqui sacolas. Quatro sacolas. Por eu ter participado do Eu Posso Mais no ciclo passado. Vieram várias amostras. Vieram quatro, a que caiu no chão aqui. Então, vieram... Só veio dar de... Nossa, eu achei que ia vir da outra também. Vieram quatro amostras do novo hidratante corporal da linha Instance, que é o Castanhara. Castanharias. Vieram quatro, é que não caiu no chão. Achei que fosse vindo da outra fragrância também. E vieram aqui também... Um, dois, três, quatro saquinhos com... Acho que três amostras da nova fragrância também do perfume da linha Instance. Que eu tô bem curiosa. E vieram também... Deixa eu ver aqui. Guia da representante. Guia do Eu Posso Mais. E vários catálogos. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis catálogos do ciclo 10. Também por eu ter participado do Eu Posso Mais no ciclo passado. Eu também acho que esse ciclo aqui vai ser sucesso. Com esses lançamentos da linha Instance. E com essa colônia aqui da linha Instance também. Só acho, viu gente? Só acho que vai ser sucesso esse ciclo aqui. Bom, gente. Então é isso. Esse é o meu pedido do ciclo 9 da Eudora. Sim, eu farei mais um. Só não sei quando. Eu não sei se vai ser mais pro meio ou pro final do ciclo. Eu vou... Não sei ainda. Mas sim, farei outro. Então, aguardem o próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você mais pediu nesse ciclo 9. Lembrando, pra quem tá me assistindo que não é representante. Quer adquirir qualquer produto da Eudora. Eu envio pra todo o Brasil. Forma de pagamento é link de pagamento. Ou eu posso fazer também a tua venda pela plataforma do Mercado Livre. Que é totalmente seguro. Me acompanha lá no Instagram. Os links estão aqui abaixo. Eu interajo com vocês todos os dias em tempo real. Se inscreve no canal se não for inscrito. E claro, se você gostar do canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.